Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a Cláudia. Oi Cláudia, tudo bom? Conta aí pra mim o que que você veio aprontar aqui hoje? Hoje eu vou me comemorar o aniversário do É mesmo? Cadê ele? É aquele doido ali? Tá equipando lá? Chama ele lá. Edu. Edu, e aí dá um tchau aqui pra gente, Edu. Achei que tá concentrado lá, lá. Você veio atacar do avião, então. Vou me despedir dele? Não, vai não. Não, né? Então tá, o negócio é o seguinte, a gente vai entrar no avião, vamos lá pra cima. E aí Cláudia, vambora? Vambora. Entra de medo. Eita, olha, você faz um beijo que tá com a passagem aí, Edu. Pode ir, Edu. Bom, a volta é tudo que é bom. É esperado. É esperado. É esperado. É esperado. Pode ficar tranquilo. Pode ficar com a cabeça, dá uma tal aqui, ó. Pode ficar com a cabeça, dá um beijo que tá com a cabeça, dá um beijo que tá com a cabeça, dá um beijo que tá com a cabeça. Pode ficar com a cabeça, dá um beijo que tá com a cabeça. E aí olha, vai ter um beijo que tá com a cabeça, dá uma tal que tá com a cabeça. E aí? Boa Frei! Ah boi! Boi, Marpa! tuar a ol spielt, botar no пятuço, É isso aí, olha pra lá, dá um tchau e se chaves um beijo que tá com a cabeça! E aí, Cláudia, curtiu? Valeu, parabéns, bem-vindo à Queda Libre, bem-vindo à Terra de novo, viu? Então beleza, é isso aí, Queda Libre, Voituba, Brasil, tchau, tchau! Tchau, tchau!